Fala aí, tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Fernando e eu sou motorista Uber em Florianópolis. E o vídeo de hoje é para falar sobre a 99 Cop que acaba de aterrissar em Floripa. Isso mesmo aí que você ouviu, a 99 está chegando em Florianópolis para concorrer com a Uber. Até por conta disso que eu acabei gravando em casa hoje, na correria na função, para poder trazer para vocês em primeira mão as respostas às dúvidas dos motoristas da cidade que querem conhecer, querem entender como funciona essa plataforma para saber se vale a pena trocar a Uber por ela ou não. E de cara eu já falo, não é para trocar plataforma nenhuma. Quem já tem a Uber pode sim trabalhar com a 99 sem problema nenhum. Você pode trabalhar com os dois aplicativos sem problema. Inclusive utilizando o mesmo celular. É possível sim trabalhar com um único aparelho celular apenas alternando os aplicativos. Sei que rola muito boato, muita dúvida. Ah, porque se eu trabalhar com dois aplicativos, a Uber vai descobrir, vai me descadastrar. Bobagem, vários motoristas por todo o Brasil utilizam um único aparelho com mais de um aplicativo, às vezes dois, três, quatro aplicativos rodando ao mesmo tempo e nunca tiveram problema, nunca foram descadastrados por isso. Com relação aos pré-requisitos para você se cadastrar na plataforma. Primeiro, você ter na sua CNH a observação de EAR, exército e atividade remunerada. A mesma coisa que a Uber já exige dos seus motoristas. Segundo, veículo ano de fabricação 2010 ou mais novo. Então, não é 2009, ano 2009, modelo 2010. Ele tem que ser 2010-10 ou 2010-11, mais para frente ou mais novo. Então, somente veículos até fabricação 2010. Quatro portas e ar-condicionado. Não tem restrição de modelo e não tem restrição de cor. Qualquer cor e qualquer modelo está valendo. Agora, um detalhe importante que a 99 alerta é que só pode cadastrar, nesse momento, pelo menos, um único veículo e você não pode alterar o veículo. Então, pense bem antes de se cadastrar, qual carro que você vai incluir no seu cadastro, porque depois não tem choro, não vai poder trocar de veículo por enquanto. Com relação a valores, que com certeza todo mundo aí quer saber, quanto que a 99 cobra do passageiro e quanto ela paga para o motorista. Então, vamos lá. A 99 está cobrando do passageiro R$1,05. R$0,05 o quilômetro rodado e R$0,19 o minuto. Você já pode observar que a taxa é menor que a taxa da Uber. E aí, como que o motorista ganha? O motorista ganha esse valor menos 19,99%. Então, aí, se fazer uma matemática rápida, você vai ver que na Uber hoje, a gente ganha por quilômetro rodado R$0,83 e na 99 vai ganhar R$0,85. Outro detalhe importante é que a 99 não cobra taxa de cancelamento do passageiro. Então, se o passageiro chamar o carro e cancelar, a 99 não cobra. A gente até está questionando junto ao escritório para ver se tem como rever isso aí, mas por enquanto, a 99 não cobra taxa de cancelamento. Então, fica o alerta. Com relação às formas de pagamento, como o cliente em 99 paga suas viagens? Vamos lá. São quatro formas. Primeiro, eles chamam de voucher ou cartão de crédito, que a gente já conhecia. O cliente se cadastra na plataforma, cadastra o seu cartão de crédito. Essa forma de pagamento eles chamam de voucher. Segunda forma, dinheiro. Tradicional dinheiro. O cliente paga, a gente recebe. A terceira forma é cartão de débito. E a quarta forma é cartão de crédito. Só que essas duas opções são em maquininha. Ou seja, o motorista tem que dispor de uma maquininha física para na hora, no momento, o passageiro passar o seu cartão, seja no crédito ou no débito, para a gente estar recebendo. Para você que está se perguntando, a 99 não fornece a maquininha. Então, é responsabilidade do motorista ter o equipamento, caso queira aceitar esse tipo de pagamento. Também com relação à forma de pagamento dos clientes, o motorista pode escolher qual dessas formas ele quer aceitar. Tirando o voucher, que é obrigatório, o pagamento em dinheiro e na maquininha de débito de crédito são opcionais. O motorista pode escolher ou não, prova que a empresa também tem consideração, está preocupada com a nossa segurança. Agora, um detalhe legal e importante aí, para o passageiro dispor dos descontos, das promoções que a 99 vai vir a fazer, ele tem que cadastrar o cartão de crédito. Os descontos que os clientes recebem é somente para pagamentos no voucher. E como nós, motoristas da 99, vamos receber o nosso pagamento, o nosso din-din. O que a gente receber em dinheiro e no débito e no crédito, na maquininha, quando o cliente passar a maquininha, automaticamente a gente é em bolsa, o dinheiro é nosso. O que o cliente pagar no voucher, no cartão de crédito já cadastrado na plataforma, a 99 retém esse pagamento e ela nos paga por meio de um cartão pré-pago. É um cartão de crédito pré-pago da bandeira Mastercard. É aqueles cartões que você compra em uma loja americana, você vai lá, compra o cartão, coloca uma carga e sai utilizando. Só que nesse caso, quem vai colocar a carga é a 99. Esse cartão de crédito, a gente pode utilizar ele como crédito mesmo, em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Mastercard, ou ir até uma casa lotérica e estar efetuando o saque do valor, pagando uma tarifa de R$ 3,90. Então, se você quiser pegar todo o seu pagamento que recebeu no cartão e sacar, você pode ir na lotérica e fazer o saque. O legal do cartão é que, todos os pagamentos que a gente recebe via voucher, 5 minutos após o final da corrida, esse saldo já é creditado no cartão, ele já está disponível para nós motoristas utilizarmos, seja para abastecer, para se alimentar, para o que for. O cartão leva em torno de 20 dias para chegar na sua residência, após o cadastro e após mandar o comprovante de endereço, para onde eles vão enviar o cartão, após 20 dias você vai receber esse cartão em casa. Nesse meio tempo, você já cadastrado, ativo, quiser ir trabalhando, você pode. O saldo vai sendo acumulado e, quando chegar o cartão, você desbloqueia e vai poder utilizar aquele valor. Avaliação dos motoristas. Diferente da Uber, a 99 não é tão rigorosa com esse negócio de avaliação. Tanto que, para o passageiro estar avaliando o motorista, ele tem que ir lá no aplicativo, entrar na viagem, ir em uma opção de avaliação. Diferente do aplicativo da Uber, que quando já encerra a corrida, já pinta na tela a opção de avaliação. A motorista é de 1 a 5 estrelas. Então, a 99 não tem tanto essa preocupação. Também tem, mas não é tanto. A nota de corte na 99 é nota 4, por enquanto, pela informação que eu tive, é nota 4. Então, com uma avaliação mais branda, não sendo tão visível, tão fácil do passageiro estar avaliando, e uma nota de corte 4, acredito que é tranquilo você manter uma boa nota, uma boa avaliação dentro da 99. Outra coisa que também é diferente na 99 é com relação à taxa de aceitação. Na Uber, a aceitação é uma taxa e cancelamento é outra. Na 99 é tudo junto, e o índice de aceitação permitido para o motorista se manter dentro é 70%. Ou seja, 70% das viagens que você receber, você precisa aceitar, e somente 30% você pode ou não aceitar ou cancelar. Agora, uma coisa muito legal que eu achei dentro da 99 é a avaliação do passageiro. Na avaliação do passageiro, a gente pode informar quando avaliar ele, se ele foi pontual, se ele foi simpático, se ele foi educado, e se o passageiro utilizou sim. Veja que legal, na 99 ela tem essa preocupação de o motorista estar sinalizando se aquele é realmente um bom passageiro ou não. Outra coisa legal que tem na 99, inclusive eu já falei isso em um outro vídeo meu, aquele 10 motivos para você escolher a 99 em relação à concorrência, que é o que? O mapeamento das áreas de risco. No aplicativo da 99, sempre que houver um chamado para uma área de risco, ele já vai dar na tela, porque aquela chamada envolve uma região perigosa, e aí o motorista vai poder decidir se ele quer aceitar ou não esse tipo de chamado. Diferente da Uber, que a gente não sabe para onde é que vai, e até para você saber onde o passageiro está, hoje em dia está um pouco complicado, está difícil. Isso mostra a preocupação da 99 para com a segurança dos seus motoristas. Também como a Uber, a 99, tem a opção de destino definido, eu só não consegui confirmar se existe um limite, 2, 3, 4, mas existe sim no aplicativo da 99 a opção de destino definido. Então se você aí gosta dessa opção para ir para o aeroporto, para ir para casa, ou utilizar para ir para um trabalho ou algum evento, ela continua valendo na 99, essa opção também existe lá. Por fim, se eu conseguir tirar todas as suas dúvidas e você quer ser um motorista da 99 Pop, eu vou deixar o meu link de indicação aqui na descrição do vídeo, caso você queira se cadastrar pelo meu link. Se quiser se cadastrar sem link nenhum, se quiser se cadastrar com o link de algum amigo, sem problema, fique à vontade. Como funciona a indicação na 99, você deve estar se perguntando. Na 99, por enquanto, o prêmio em Florianópolis é R$ 200,00 por indicação, a merreca perto do que a Uber fazia, R$ 800,00, R$ 600,00, a 99 é só R$ 200,00. Pelo jeito, eles já sabem que a gente quer muito uma nova plataforma, então não estão querendo pagar tanto incentivo assim. E para você ter direito a essa indicação, quando você indicar um colega, ele tem que realizar 50 viagens com pagamento em voucher. Então não é qualquer tipo de pagamento, somente viagens para pagamento em voucher. E outro detalhe importante é que os pagamentos só serão feitos se o seu indicado for da mesma cidade que você. Então não adianta nada você ir de outra cidade, de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, querer indicar um motorista em Florianópolis, que você não vai ganhar nada, vai ficar chupando o dedo. Da mesma forma, os motoristas de Floripa que já eram cadastrados em outras cidades, como Porto Alegre e Curitiba, precisam o quê? Porque fazer a alteração da sua cidade de trabalho para poder receber o valor da indicação. Se você continuar cadastrado como Curitiba, por exemplo, indicar um motorista aqui, também não recebe nada. Você já deve estar aí se perguntando, por que adotar essa 99? Por que aderir a essa plataforma? Por que eu vou me cadastrar nela? Se eu estou contente com a Uber, a Uber funciona, a Uber me paga? E aí eu te levo uma reflexão. Hoje, nós somos reféns de uma única plataforma. Nós estamos reféns das regras da Uber. A Uber faz o que bem entender e nós, motoristas, por não termos uma outra opção, acabamos com um certo receio, com um pouco de medo de questionar, de levantar a voz. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é o quê? Com uma segunda plataforma, com concorrência, o que acontece no mercado? Não só os passageiros, como também os motoristas serão disputados por ambas as plataformas. A Uber vai começar a fazer campanha, vai começar a fazer promoções. A 99 é a mesma coisa, porque elas vão precisar de motoristas para atender os passageiros. Nenhum aplicativo de transporte funciona se ele não tiver motoristas. Logo, nós seremos mais valorizados, nós, motoristas, seremos muito mais disputados. Por isso, é importante você se cadastrar na 99, é importante você fazer a experiência da 99, para que essa outra plataforma funcione na cidade, ela vinha em Florianópolis, para que os passageiros comecem a utilizar essa plataforma também, e aí comecem a escolher em qual plataforma nós vamos fazer as nossas viagens. Na 99 ou na Uber? Da mesma forma, nós, motoristas, vamos escolher em qual plataforma vamos trabalhar, qual vai ser a mais interessante, qual aquela que vai nos pagar melhor. Sacou a dica? A previsão de início da 99 começar em Florianópolis é nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, então se você ainda não se cadastrou, corre lá, se cadastra, manda a documentação, para que na sexta-feira, se tudo correr bem, o aplicativo comece a operar na cidade, e se Deus quiser, vai começar com tudo. Até porque, para quem não sabe, agora no início, na arrancada, a 99 é campeã de incentivos, tanto para motoristas, quanto para passageiros, então vai ter muito desconto, muita bonificação para você, quer ser passageiro, aliás, quer ser passageiro, também tem o link aqui embaixo, você se cadastrando pelo meu link, ganha R$15 de desconto na próxima viagem. Fora outros bônus, outras premiações que a 99 vai oferecer para você, passageiro, e principalmente para nós, motoristas. Se você ainda tem alguma dúvida que eu não consegui responder nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, coloca aqui qualquer dúvida que você tenha, eu vou fazer o possível para estar respondendo, e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora, deixa o like se gostou do vídeo, e compartilha, divulga aí para os colegas que querem conhecer esse novo aplicativo, que se Deus quiser, vai chegar com tudo em nossa cidade. Agradeço aí mais uma vez a audiência, um grande abraço a todos, uma boa...